Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, galera. Estamos hoje em mais um dia aqui no CSGO.net. Estamos com 3.600 coins, 3.400 aqui de pontos, cara. Mano, é o seguinte, hoje a gente vai estar vindo aqui, abrindo umas caixinhas diferentes. O que? Hoje eu vou focar na caixinha do Niko Case, mano. 3.600 correndo a caixinha do Niko. E, mano, bora lá então, cara. Vai dar muita caixinha aí do Niko, cara. Agora, vamos ver aqui o que vem pra gente. Cara, vamos abrir 1, 2, 3, 4, 5 e 10 caixinhas do Niko, beleza? Cara, não sei porque o site está sem som, pessoal. Não era pra estar sem som. Vamos ver aqui, velho. Pronto. Vamos ver mais uma. Não. Bora abrir mais duas, pessoal. Nosso objetivo aqui é tirar pelo menos aí 3.600, cara. 2.000 coins aí na caixinha do... É difícil. É difícil que é bonus points, né, cara? Mas tirar pelo menos 2.000 bonus points aqui na caixinha do Niko. Acho que pode ser besteira. Abrir uma caixinha mais barata muitas vezes pode não ser uma ideia melhor do que abrir uma caixa cara menos vezes. Mas vamos experimentar aí, né? Por enquanto está dando ruim. Normalmente na caixa do Fallen, ultimamente, a gente tem tirado 1.000, 1.500. Até um dia que deu muito bom tirar a conduzir, a gente tirou 2.000. Só que a gente nunca passou de 2.000 lá. E, normalmente, está dando 1.000. Às vezes, dá menos, dá 500. Então, a caixa do Fallen também não está dando muita sorte pra gente, ultimamente. Às vezes, desse jeito aqui, é uma chance maior de profitar. Vamos ver, né? Vamos testar de qualquer jeito. Ou é, podia ter passado, né, mano? Mas se move uma casinha. Não. 5, vai. O que que vem agora? Butterfly, butterfly, glockzinha. Podia ter ficado na butterfly na USP, né, mano? Claro, mas não ficou. 84, 10. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Não, nada muito legal, cara. Cara, mais 10. É, manos, ó. Mais um, não dá. 45, vamos abrir aqui uma do Rian, vai. Cara, gastamos 3.600 bônus points, conseguimos 698. Não foi bom. Eu acho que tivesse dado Fallen, teria sido melhor. Então, às vezes, mesmo Fallen dando ruim, Fallen conduzir é melhor. Próximo vídeo eu vou trazer uma do device, uma do Elfmaster, beleza. Mano, 3.400. Temos 600. Aí, vamos deixar esses 600 ali. Esses 3.400, cara. Vamos abrir de caixinha do FKS, mano. Vamos abrir aqui 4 caixinhas do FKS. Vamos ver o que vem pra gente. Ó, cara. Essa casinha aqui, acho que é Profit. Profit. 242. É, a casinha foi Profit, mas o resto não foi. Tá. 197. Prejuízo. Vamos abrir WTCN. Mais 4. Mano, WTCN podia vir aqui o Conformity pra gente. Uma Quintment Brit, né? Seria bem interessante. Lula 4 Elemental. 86. Vamos ver aqui. Skieward. Vamos lá. 4 Lula. 4 Lula. Desolate, Neonor. 141. Mais 4. Vamos ver. Uma Imperatriz, uma Cartel. Mais 4. Bora lá. Meu Deus do céu, mano. Deu ruim aqui nessas aberturas. Deu ruim. Vamos ver. A gente começou com 3.600. Ai, nossa senhora. Deu ruim nessa caixa. Temos 2.200. Prejuizaço. Prejuizaço. Deu muito ruim nessa abertura de hoje. Pessoal do céu. Eu tô com azar, hein, velho. 109. É, mano. Tô zicado, cara. Falar pra vocês. Esse dia, mano. Últimos dias aí eu tô zicado, velho. Já aconteceu, mano. Eu não profitei. Tô vendo todo mundo profitar, cara. Tô vendo os caras ganharem aí o Saulo aí, mano. Nossa senhora. Vi uns lives do Saulo. No vídeo do Saulo aí. Ganhou umas faquinhas com 1%, 0,5%. Um inscrito meu ganhando muita faquinha. Muita coisa aí com 0,5%. 1%, e eu nada. E eu só tô ripando. Acho que eu tô na taxa errada. Acho que eu tenho que fazer mais upgrade, cara. Eu tô fazendo pouco upgrade. Tô vendo que o pessoal ultimamente tá muito nos upgrade aí. Vamos ver aqui. Visualize Space. 3.26. 5%. Não. Eita, mano. Vocês estão zicados. Mano, isso foi o seguinte. Vamos pro contrato de contrato salvo, vai. Contratão, contratão. Na verdade, não, mano. Vamos render tudo. Mano, 1.900, cara. Mano, 1.900. 0,27. Eita, eu diminuiu bastante a porcentagem. 4 pra ver. Mais 4. Mano, vamos abrir tudo isso daqui, vai. Bora lá, pessoal. Ou a gente sai com tudo ou sai sem nada daqui. Ou a gente ganha mais dessa AWP aqui. Que tá diminuiu a porcentagem porque ela tá subindo de preço, né? Nossa, ela subiu muito de preço, essa AWP, cara. Ela subiu muito de preço, essa AWP, cara. Mano, podia muito vir uma AWPzinha dessa pra gente, né, mano? Humilde, velho. Humilde demais se vísse uma AWPzinha dessa daqui pra gente, cara. Se não vende, tem que pôr, galera. Estamos arriscando tudo aqui, velho. Olha lá, veio uma, pô. Boa, cara. Mano, já recuperamos exatamente o que a gente começou. 3.600. Ainda tem chance de a gente acabar tirando mais uma aí. Não vou vender porque vai que eu vendo sem querer. 10 aqui. Beleza. Mano, já, ó, recuperamos. Cara, se essa AWPzinha é assim, mano. Se você mora, você rip, mora, você profita. Do nada, você recupera. Vamos ver aqui. Nossa, velho. Se passa, era 4 AWP, mano. Era, nossa, era ir pro abraço. Era riqueza. Era riqueza. Vamos ver agora. Não, nem mais nenhuma. Mais 4 agora. Não. Mais 5. O que vem? Vamos ver com 5, vem. Com 10, veio uma, cara. E GG demais, mano. GG demais. Recuperamos tudo aí. E se viesse mais uma aqui no final aqui, mano? Vamos ver. Vamos ver. Podia vir mais um minho, cara. Mais um minho era humilde, mano. Não veio. 4 rápido. 5 rápido. Não veio. Sobrou pra 4 agora. Mano, as últimas 4 vai vir. Vai vir. Tô sentindo que vai vir. Vai vir mais uma. Vai vir mais uma. Vai vir mais uma. Não veio. Mano, vamos ver o próprio Lifer. Qual que foi essa cagada nossa, cara? Cadê o próprio Lifer? Vamos ver aqui quantos de quantos que a gente ganhou. Vilar, Severseed. Então, acho que vem, mano. 99%. 0.27. 3.000. Cara, muito tempo que eu não vejo isso daqui, pessoal. Verificar. Olha, ela é de 1 a 9.997. Eu ganharia... Eu ganhava a... A Safari Mesh. De 9.997... 9.972.000. Caralho, 9 milhões, cara. São 10 milhões. E eu ganhei no 9.999.845. Cara, quase que eu... Quase que chegou no 10 milhões e eu perdi, tá ligado? Não, bom demais. Não vou arriscar. Vou deixá-lo no inventário aqui. Ó, saímos no Profit hoje. CSGonet. Quem sabe... Abre uma caixinha dessa daqui, cara. Se tá com um dinheiro pra arriscar ali, abre uma dessa. Às vezes dá bom. A maior chance é de você não conseguir nada nessa caixa. A gente sabe que é uma caixa full win. Mas vai que você consegue. Se não, cara. Joga mais safe. Tem várias outras caixas baratinhas aqui. Que é a chance alta de dar Profit. Você usa o código de FRIEND. Já começa com 40% de bônus aí. Bem top. Não sei, pessoal. Tava com problema no Pix aqui. Eu já avisei o pessoal do CSGonet. Não sei se resolveram, tá? Vou estar testando depois desse vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou avisar vocês sobre isso. Beleza? É nóis, então. Valeu. Quem puder deixar aquele like aí. Faz o formulário. Utiliza o Tio Friend. É nóis. Valeu.